Doutora Rosana, esse surto de casos não vai ter fim, que peso você daria às mudanças climáticas nesse número elevado? Esse estudo apresentado lá pela Universidade de Pequim é bem interessante, que eles quiseram relacionar, eles foram estudando a correlação desde 1990 da temperatura do Oceano Índico, que ele tem influência em vários oceanos, com o número de casos de dengue. Eles viram uma relação direta. A cada grau, a cada aumento de temperatura lá no Oceano Índico, indiretamente você favorece de uma forma global. Então, em teoria, você poderia até prever que daqui a um tempo, pelo aquecimento, você poderia ter um número maior de mosquitos. Então, é total, a importância do clima é total. Do ponto de vista de quando isso não tem fim, eu te diria que deve, a expectativa é que agora, a partir de maio, principalmente mudando um pouco as temperaturas, esfriando um pouco, deve ter uma queda importante do número de casos. A gente estava esperando até final de abril, realmente, o que foi mostrado na reportagem, mas agora uma queda. E só para complementar, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esse é outro problema, porque você também, cheio de água desse jeito, apesar de ser água suja, a gente sabe que o mosquito se adapta. Então, quando você me pergunta que doenças a gente tem que ficar de olho, eu colocaria leptospirose, que tem a ver com a urina do rato, é uma doença grave que pode matar, e dengue, que é outra doença também, que inclusive para fazer o diagnóstico diferencial, você pode ter uma certa dificuldade. Agora, falando da dengue, que a gente achou até que essa falta de chuva em São Paulo, por exemplo, que é o estado que tem o maior número de casos, que a falta de chuva iria amenizar e não amenizou. Pensando também na vacinação, a gente sabe que a vacinação é importante, mas tem um prazo aí para essa vacina fazer efeito, é uma vacina de longo prazo, e a gente também não tem doses suficientes para todos, né, doutora Rosana? A vacina não vai resolver o problema da dengue este ano, isso a gente tem falado e repetido, porque são duas doses, 90 dias entre uma dose e outra, então alguém que tomou a vacina hoje, em maio, então você coloca lá a próxima dose dela, praticamente vai ser em agosto, e em agosto a gente, praticamente o surto já acabou, então a vacinação seria uma prevenção para o próximo ano e assim mesmo o quantitativo de vacinas que nós temos e teremos é completamente insuficiente.